Aí galera, novamente aí A porra, não dá nem para o cara ver direito E o look tá top galera, tá top Tá rodando liso galera, top demais Olha esses caras aí, gente pra caralho Tem uma torcida na finalização Toma, guerra da porra, deixa eu fazer a finalização Dá tempo nem de respirar galera, aqui tem que ser loucão Eu tô mostrando aqui pra vocês, não tô jogando nem certo Se o bicho pegar, se eu jogar essa 2 aqui ó Olha o bicho pega Porque ela é muito apelona essa 2 Rapaz, o que é isso? E aí, tudo que eu chego, o tato Tem um virado de virar aí ó E aí E aí E aí O monitor tem hora que ele dá uma pagada galera Mas ele é um monitor mesmo, então não sei o que é Ah, tá de problema O monitor tem hora que ele dá uma pagada E aí 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 tem um L lá em cima tirando ele, olha lá, eu sabia foi brabo, não fui bem não, mas foi brabo